Fala galera, vai o Andrade com vocês, demorou pra isso aqui acontecer, mas aconteceu Já tem algum tempinho aí que as ações da modalmais vem despencando, vem caindo, essa coisa toda né Sendo que a modalmais faz parte do grupo XP, a rico também faz parte, porém aquela coisa A empresa que tá começando a cair, que tá começando a prejuízo, ela é englobada em outra empresa que tá dando resultado né Isso é normal do setor privado, muito normal mesmo Então a rico engoliu a modalmais, que já era do grupo XP, né Tudo um grupo ali, onde um monte de fintech, com nomes diferenciados, essa coisa toda E uma hold né, XP é uma hold Aí então, agora modalmais, passa tudo, se você é cliente da modalmais, tudo que tá na modalmais Você vai passar pra rico E tchau modalmais, tá ok Não tem mais opção da modalmais E é isso É assim que muitas vezes acontece Tá ok Tem um aí que eu vou até depois pesquisar pra não poder falar dela aqui no canal Existe a Claire também Clear, eu sempre confundo o nome dela Do grupo XP também Tá É a única que o aplicativo dela nunca foi um aplicativo muito funcional É entre a modalmais, rico e a Claire Sempre aconteceu da rico, tá sendo o que tinha um aplicativo melhor A modalmais ficava em segunda e a Claire era a última das três Não sei como é que andam as pernas dela né Vou até depois dar uma olhada Mas no momento a rico engoliu a modalmais É o fato O que aconteceu aqui agora Acabei de ver isso aqui Agora não, já deve ter alguns dias Eu tô desinformado desse mercado Tem até que estudar um pouquinho mais Pesquisar mais Ficar mais ligado No que tá acontecendo nesse mundo de finanças né E logicamente ficar ligado e não surtar Né Candinho? O Candinho tá aqui falando É, não pode surtar não papai Mas enfim galera Agora se você era da modalmais Você passa pra rico Um grande abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Se inscrevam no canal, ative o sininho Marque e recebem todas as notificações Um grande abraço a todos